Uma disputa entre duas famílias integrantes de uma facção foi o principal motivador de uma sequência de homicídios ocorrendo... Gente, passa, vai passando, vai subindo, quer não... Foi sequência, gente, é uma sequência de homicídios ocorridas nas cidades de São Raimundo do Nato e Avelino Lopes após um dos líderes da facção ser assassinado na cidade de Osasco, em São Paulo Cinco pessoas foram mortas em retaliação no sul aqui do Piauí Magela Lima tem detalhes Na região de São Raimundo do Nato, Avelino Lopes nos últimos dias tem acontecido muitos sinistros assassinatos Cerca de cinco pessoas perderam a vida numa briga entre uma facção ou seja, uma briga interna entre pessoas ou seja, aí, do crime organizado que correspondem ao PCC que é o primeiro comando da capital Então, a região aí de Morro do Cabeça do Tempo, Curimatá, São Raimundo do Nato e Avelino Lopes estão sofrendo com tudo que começou na região paulista na região de Osasco, onde um líder do PCC foi executado e de lá para cá foi decandeada várias mortes no sul do estado do Piauí Então, tudo começou com essa morte lá em Paulo e entre a família PCC, né? Que, como assim, entre os brancos e os marotos eram pessoas da mesma facção brigando, então, portanto, pela liderança nessas regiões no tráfico de drogas e aí começou essa matança e, dando uma resposta para a população a Polícia Militar do Piauí enviou reforços para essas cidades para que o clima, né, de segurança um clima de normalidade volte à tona na região de São Raimundo do Nato e também na região de Avelino Lopes Vamos ouvir o que diz o delegado Os marotos, eles são de pão arcado na Bahia A gente sabe que a fronteira, nosso estado é muito grande faz fronteira com diversos outros estados e nessa região ele faz fronteira com a Bahia Então, lá nessa região a despreito de todos serem integrantes do PCC há uma família lá que eles se identificam como marotos ou ciganos e eles são chefiados por um indivíduo que é conhecido como vei, veinho ou veinho de Goiás ou velho de Goiás Já nessa região do estado do Piauí que engloba ali a Morro Cabeça no Tempo Avelino Lopes, Curimatá há uma outra família há um outro grupo criminoso que eles se identificam como brancos os brancos que eram chefiados que eram chefiados por um indivíduo conhecido por Flex o nome dele é Flex Pereira Lacerda ele tinha 41 anos esse indivíduo foi morto em dezembro do ano passado na cidade de Osasco ele ficou omisiado no estado de São Paulo e quando foi em dezembro do ano passado ele foi encontrado e morto no salão de beleza na cidade de Osasco certo? esse é o pano de fundo para essa matança que está ocorrendo em todas essas cidades gente, antes quando se falava infacção criminosa aqui para a gente parecia assim coisa de outro mundo e eu não sei se era um pano colocado em cima da questão não sei se realmente não existia se existia o fato é que hoje se tornou realidade e felizmente né porém a polícia do estado do Piauí as forças de segurança pública do nosso estado estão combatendo esse tipo de crime acontento a cidade de São Raimundo Donato aquela região está contando nesse momento com o reforço da polícia e com certeza gente eu não tenho dúvidas que as coisas irão amenizar para aqueles para aqueles lados ali agora você tem noção lá em São Paulo a ramificação aí entendeu? é desse jeito dessa forma e dessa maneira não era para ser não entendeu? mas a gente continua acreditando que quem é forte é o estado o estado está preparado para combater esse tipo de crime infelizmente é uma realidade que a nossa cidade que o nosso estado vive hoje que jamais nós pensaremos que fosse existir e a gente não vibra aqui por isso